Muito bem, nós estamos aqui ao lado do empresário Nelsinho Dal Santos e está chegando o dia da grande promoção onde o supermercado Dal Center está dando aí um gol, né, zerinho para o consumidor. População, aproveito porque está chegando o dia, né Nelsinho? Está chegando a hora aí desse grande sorteio, uma promoção que o Dal Center, os supermercados há muito tempo já estavam preparando aí para os nossos clientes e com muita alegria aí que vamos fazer esse sorteio dia 28, tem mais alguns dias ainda para o cliente vir e aproveitar. Fazer as compras acima de 50 reais, já ganha um cuponzinho, preenche e está concorrendo ao gol zero quilômetro, um golzinho vermelho. E vale ressaltar também, às vezes o pessoal tem muito daqueles cartões em casa, né, os cupons em casa que preenche, traga o quanto antes aí para valer para o sorteio, né? É verdade, tem que aproveitar agora, faltam poucos dias. Foi uma promoção muito boa com o Ruti, que foram três, uma promoção rápida, né, que fizemos agora há dois ou três meses atrás aí e já está acontecendo sorteio, então não esqueça, quem tem o cupom em casa, traga preenchido já com CPF, RG e dia 28, venha participar porque no dia 28, velho, nós vamos fazer aqui vários brindes, sorteio durante o dia, ofertas relâmpago, vai ser um dia festivo aí para, de presentes e brindes para o cliente do Dal Center, durante todo o dia. E quem tiver presente aí na hora do sorteio ou tem um cupom da compra aí que fez no dia 28, mesmo dia do sorteio, vai ganhar o golzinho com o tanque cheio ainda. Já está programado que horário mais ou menos vai ser o sorteio do gol, não é assim? É, como está programado, tem as regras enormes, 20 horas, né? Não pode ser antes nem depois, é 20 horas, vai ser a hora do sorteio, é nesse momento aí que não pode atrasar e nós vamos fazer durante o dia toda essa festividade, o que nós vamos promover para o nosso cliente são preços baixos, como o Dal Center sempre tem feito, e essas ofertas de relâmpago, um show de preços baixos nesse dia para o nosso cliente aproveitar, além do gol, mais esses preços e ofertas de relâmpago aqui do Dal Center nesse dia. Então, vamos só reforçar, Nalski, aproveite aí que realmente está, além de aproveitar as melhores ofertas, que o pessoal venha e uma dessas, um, né, vai levar o gol embora. Com certeza, Elio, eu quero agradecer a você que sempre tem divulgado para o Dantópolis, a nossa região, nas rádios aqui da nossa região, tem divulgado no teu blog, isso é muito importante para nós, e hoje, quanta, está muita gente de fora vindo para o Dantópolis e a gente conversando, ver o quanto é importante, o quanto, o significado que tem hoje, todo esse teu trabalho aí que você faz através da internet, que o pessoal conhece para o Dantópolis, está sabendo das notícias, dos familiares aqui, através do teu blog. Quero agradecer a você, agradecer a todos aqueles clientes que nos prestigiaram aí com essa, ainda mais, né, já, a clientela nossa, graças a Deus, é boa, a gente tem que só agradecer, mas ainda com esse gol aí aumentou mais ainda, aumentou nossas vendas, e a gente só agradece a cada cliente que veio aqui, aos funcionários, às famílias dos funcionários que hoje compreendem aí nessa época aí de Assanto, né, de Natal, do Ano Novo, os filhos estão aí trabalhando, os pais que estão aguardando aí chegar os seus filhos em casa, logo estarão com a família passando Natal, Ano Novo, quero agradecer a todo, cada colaborador aí que trabalhou, nesse ano, quero agradecer, e a você que é nosso cliente especial do Daucentro. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.